Fala galera, estamos aqui de novo com mais um vídeo do GeekPBR, eu sou o Carlos e estamos com mais um Top 5 Se você não viu o vídeo anterior do Top 5 e não sabe o que é, é meio tipo, tá na cara o que é né Mas se você quiser ver o vídeo que fala sobre as melhores aberturas de animes brasileiras Aperte aqui na frente da tela da TV que você vai direto pro vídeo e não se preocupe que vai abrir uma nova guia Não vai sair desse vídeo, você pode pausar esse e assistir o outro e depois voltar pra cá que tá tudo beleza Mas voltando ao assunto, o vídeo de hoje Top 5 da série do canal vai ser sobre as melhores aberturas de Dragon Ball nos jogos, nos games E eu separei as minhas melhores, então já coloquei a minha opinião Se vocês não gostarem, vocês comentem aí a sua opinião e eu vou ver qual que é o preferido de cada um E é isso aí, não vem com treta não, pelo amor de Deus, essa é uma opinião, cada uma tem a sua Então é um jogo que não é muito falado hoje em dia Não é um dos mais falados hoje em dia Mas tem uma abertura bacaninha E eu cheguei a jogar ele, mas eu não lembro dele, meu amigo me mostrou a abertura E eu gostei da abertura e resolvi colocar aqui Que é a Dragon Ball Final Boots Acho que é PS1 E eu gostei da abertura E eu gostei da abertura Voltando aqui E a segunda é de um jogo que quase muita gente não gostou A galera, muita galera reclamava, me reclamou do jogo não ter uma jogabilidade boa Teve pessoas que falavam que você apertava um quadrado pra dar um soco, daria, dava 10 E o jogo é meio atual, não é tão atual, mas é um dos últimos Que basicamente foi negativo Eu ainda não joguei Eu não joguei, então não sei Mas a abertura é boa Pelo principal fato De ter a música Xala em Xala É isso aí Dragon Ball Ultimate Teca Ishi Xala 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 FIY AWAY E no terceiro lugar tem o Dragon Ball Budokai 2 Sim, de PS2 e Gamecube E sim, aquele que começa com o Goten e o Trunks pequeno Pensando que a cabeça do Kurivin Era uma esfera-dragão de tão brilho que estava saindo de lá Até jeito FIY AWAY E o segundo lugar é do Dragon Ball Budokai 3 Sim, a sequência do 2 É muito boa É a melhor música que tem pra mim Fora do Tchalá, né? Tchalá é... É, todo mundo conhece Mas as próprias mesmo É a melhor música pra mim E a abertura é boa também E por isso tá no segundo lugar Tchalá é... Tchalá é... Tchalá é... Música E aí Em primeiríssimo lugar, eu aposto que vocês já sabem, já tem qual realmente o melhor, um dos melhores, o melhor que a maioria mais gosta dos fãs de Dragon Ball. Eu duvido que você é fã de Dragon Ball e não tenha jogado esse jogo. É considerado pelos fãs o melhor jogo de Dragon Ball. E esse mereceu o primeiro lugar da top 5 aberturas de jogos de Dragon Ball. É sim, Dragon Ball Budokai Teikaichi 3. Roda aí, roda, que essa merece o primeiro lugar. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, top 5 aberturas de jogos de Dragon Ball. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like que ajuda muito bem, ajuda muito. Eu sei que sempre tem pessoas que gostam do vídeo, mas mesmo assim não dão like, porque esquece, eu mesmo faço isso tem vezes. Mas sempre quando eu lembro, eu volto lá no vídeo e faço questão de dar like, porque ele me entreteu pelos minutos que eu fiquei nele e eu gostei, então merece o meu like, porque o cara teve trabalho de fazer. E essa é a mesma coisa que eu quero que vocês façam comigo, gente. Não esquece de dar like em quem gostou não. Então, vocês dão like, vocês favoritam o vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal para mais top 5. Lembrando que o canal fala sobre séries, sobre animes, sobre filmes e sobre... Não, é só isso mesmo. Séries, filmes, animes e games. Esqueci do games. É nóis. Então se inscreva no canal para não perder nada. E até o próximo vídeo, galera. Falou!